Olá! A plataforma CanaSite da Gamaia está com um novo layout. Venha ver! Defina a safra e unidade, caso tenha mais de uma unidade, no canto direito superior da barra. Acesse as ferramentas através do novo menu de soluções. A definição de fazenda está agora no filtro, junto com variedade, idade, meses e data da próxima colheita. Monitoramento de cultura. Estimativas. Otimização de maturador. Otimização de colheita. E florescimento e isoporização. As funcionalidades e visualizações estão agora dentro de cada solução. Tudo pensado em tornar a sua experiência com a Gamaia ainda melhor. Mais simples, prática e intuitiva.